Bom dia! O problema é quando a gente faz exercício sem se agasalhar. Ou você começa já de camiseta, ou você... não tira a camiseta. Que é perigoso. Bom dia! Bom dia! Vamos lá, gente! Bom dia para você! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá começar essa ginástica! Vamos esquentar um pouquinho! É isso! Começa de glúteo! Chega lá em cima! Bom dia! Chega lá, Chica! Oi? Estou de sério, velho, né? Vamos lá atrás, ó! Chica! Olha o fio! Vamos lá na frente! Vem! 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 Sat!" Vem! Vem! Ga 이거! Vem! Agora soldiers... Em! Quatro! Duas! Em! Aí virou pra frente Bom dia, Miúque Segura lá Balança com o pão pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai, balança E... Puxou as duas setas Puxa Subiu Subiu Abassou a pedrinha Fica lá embaixo, um pouquinho Vai Subiu Alô, pô Balança Balança Vai esquentar agora, dona Sebastiana Marcha comigo aqui, ó Isso, mais um pezinho no chão com o bolso, ó Vai Isso Tá bem aqui, ó Aí Vai Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Solta 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 Descita 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 Vai No chão com o bolso da música Latina Vamos durch, né? Vegetta Vem vez Top Vamos em cima. Mais um pouquinho. Fecha embaixo. Direita, esquerda. Direita na frente, esquerda. Vai. E, puxa. Vem. Mais um pouco. Fechou. Vem. Mais uma. Vamos lá em cima. Vem. Mais uma. Vamos lá em baixo. Direita. Fechou. Fechou. Vem. 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 Fechou. Vem. Mais uma. Mais uma vez Sopra 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 Jogue música volto despacito Não te ouviu ainda Puxa Segura Puxa 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 Sopra Mais uma Puxa Puxa Mais uma vez Segura Bom jumpzinho Encontre o calcanhar no chão, tá? Só mantém na maciota Juntinho Puxa 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 Puxou o espelho! Juta cruzado e vira! Bom dia! Pega essas costas, ó! Vira! Isso! Mais uma, Puxa! Mais uma, Puxa! Fazia que eu tô chorando, velho! Eu disse quem é que ele foi chorando? Quem? Não é o seu? Vai! Ai, ai, ai! Tem certeza! Vai! É um preto! Puxa! Solta! Volta lá! Volta! Vem! 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 Só mexe! Só mexe! Solta! Vem! Vem! Vamos fazer bem aleatório o negócio! Vai! Vai! Vamos lá. Vem, 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 vem. Olha lá. Você não pode pular, só segura aqui. Fica. Vem, vem. Isso. Mais. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Segura. Mais um pouco. Vai e volta. Isso. Pogba. Abriu. De novo. De novo. Isso. Tira. Manda embaixo o fundo. Tira. Solta o braço. Abraça aí. Solta o tampa aí. Fechei. Fechei essa barriguinha pra dentro. Porra. Tem mãozinha fechada. Isso. Vai. Faz a diferença de mão fechada pra perto. Fecha mais a mão fechada. Balança. Pode sentir. Se você abre a mão, fica mais leve. Se fecha a mão, fica mais pesado. Vai. Puxa. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Mais um pouquinho. Vem. 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 As sete horas devem ter chão aqui. Vem. Puxa atrás. Mais uma. Calcucha. Pra que se bem o botovinho. Vai. Mais um. Vem. Isso. Abriu. Puxa. Vai. Baixa em cima. Vem. Lá no queixo. Puxa. Isso. Vazio. Vai e volta. Põe o umbigo lá atrás da coluna. Vivo. Jogue embaixo. Mexe. 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 Vivo. 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 Vem, 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 vem Para aqui, sobe Vai, vai Balança Vai, volta, vai, volta Tira só, tira só De novo Volta Vai, vai É, a tira é te ver Segura Segura Ela está na coleira e na prova Ela quer mandar para mim Solta Só mais um pouquinho para acabar Puxa Vai, vai Solta, retira Solta Sobe Sobe o braço de cima A Jacira está muito atrasada Quero que a Jacira volte Cinco Cinco Fecha a mãozinha Sopra, retira Sopra, retira Sopra, vai Isso Só mais essa musiquinha para acabar Dar esse enriquecimento Sopra, retira E Vai Vai Não para Não para Sopra, um braço de cima Vai Vai De novo Puxa sua perninha aqui E levinho, olha lá Puxa o perninho Vem 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 Parou Correu, correu Vem Quem pode Vem comigo Vem Isso Vai, 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 vai Corre no lugar Vem É só um pouquinho Fica na meia ponta Puxa, retira Segura aqui Fala Nossa, pipoquinha Vamos arrumar um jab Para ele Para todo mundo em breve Sete Só um braço Fico Boninha fechada Tira Volta Tira Tira Isso aí Isso aí Sete Volta em cima Energia pura Tira Solta Tira Solta Vai Volta Ir Vamos Dois Manda Manda Em baixo Adoro Maravilhoso Todos Vamos nos levinhos lá. Vem. Pode ser rola assim dura. Pode balançar, ó. Tá? Respira fundo. É muito bonito. Vem. Balança aqui. Muito bem, muito bem. Vamos só fazer um restinho desse aquecimento, tá? Abre. Parou. Botão. E pum. Vem, vem. Deixa a mãozinha durinha, ó. Tudo durinho. Trava o dedinho aí dentro, ó. Tá? Vira a mão. Vai, vai. Mais um, corpo e um. Ó lá, roda pra fora. Não mexe o tronco, ó. Só o braço, ó. Isso. Parou. Vai pra frente. Tá faltando a janelinha, vai. Isso vai mexer no ombro e na barriga. Deixa durinha esse braço. E vai. Bom dia. Força. Vai, vai. Cinco, seis, e... Parou. Fica um. Sobe essa palma da mão. Vai, vai. Vai, olha pra baixo, ó. Dois. Quatro. Vai. Só mais um pouquinho. É com essa música, hein? Não vou, não vou, vai. Sete aí. Relaxou. Pode soltar. Isso. Solta. Mano. Balança. Solta. Mais um oito. Vamos tudo de novo, tá? Segurou. Dois e um. Primeiro pra fora. Põe esse ombigo lá grudado na coluna. Ó do contrário. Vai, dando pra baixo na ponta dele. Vai. 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 Na frente e foi. Na frente e vai. Estica bem esse braço, ó. Vai pegar tudo. Vai pegar as costas, abdômen. Parou. Força lá atrás. Força. 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 Vai pegar as costas com o ombro. Vai. Vai. Cinco. E descansou. Vai. Solta. Quando você descansa, sente que tá tudo travado. Tá? É normal. Balança. Falta só mais uma dessa. Mais uma. Respira. Quatro. Balança. Balança. Balança, Cílias. Balança. Falta só mais uma dessa, hein? Cinco. E agora foi. Um. Não. Continuou pra trás. Só pra trás hoje. Não sei. Não vou, não vou, não vou. Eu vou sim. Sete. Fechou. Isso. Isso. Vai dar resistência pro braço, pro peitão. Vai, vai, vai. Um. Um. Vai. Pra natação, tá? Parou. Um. Sobe essa palma da mão, vai. Isso. Fechaduinho a palma da mão lá pra cima. Isso. Isso. Cinco. E... Parou. Sobe. Nossa, Maria. Sobe. Não tem nada de um sufraco aí, não, dona Sebastião. Só tá ótima, tá? Se a gente ver que começou a sufrar com a nossa idade, eu tô feliz. Ai, ai. Solta a pontinha. Ó. Ó. Tá? E... Direito e esquerda, direito e esquerda, bem, bem. Olha pra cima. Isso vai trabalhar por tudo, peito. Sobra, sobra. Vai. Vem, vem, vem. Olha pra cima. Atenção. Subiu. E foi. Amém. Alterna, direita e esquerda, vai. Vai mexer bem o músculo do bem. Sobe, sobra. Vem até pro estado do meu toqueiro, ó. Tá? Vai. Boa, tá, boa, tá, boa. Tira. Põe essa barriguinha pra dentro. Põe. Relaxou. Solta. Respira. Faltam só mais dois deles, tá? Vira. Puxa o braço. Sai, ó. Já já vou pegar o pezinho, tá? Vira, respira. Puxa calor, hein. Vai. Vamos de novo lá embaixo, ó. Foi. No trato. Foi. Um. Olha pra baixo. Agora aqui embaixo. Vai, 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 vai. Vai mexer bem o músculo do bem. Olha lá, vai. Que bonitinho. Ó, músculo do peito, ó. Ó como faz, ó. Fica com o peito lá no queixo, mulherada. Vai, peito lá em cima. Vem, 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 vem. Exercício de hidroginástica, vai. Mas é fora da água. Sete. Faz um, oito. Vem comigo, vem. Sete e oito. Mais um. Dois. Não, não é pra mexer em nada. Só o braço. Ai, tá bom. Relaxa. É sem querer. Não é. É pra roubar. Não mexe em nada. Só o braço. Solta só mais com o dedo, tá? Balança, balança. Solta. Balança, balança. Mais uma. Três. Último, olhando pra cima. Dois. Três. Um. Qual a diferença de olhando pra cima e olhando pra baixo? Olhando pra cima, pega mais aqui. Olhando pra baixo, pega mais no meio, tá? Olhando pra cima. Ocha. Ocha. Ó. Vamos descer, hein? Vai, 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 vai. Perna, direita, esquerda, direita, esquerda. Olhando pra cima. Olhando pra cima. Mais um, oitinho. Quatro, cinco, seis. Pega lá na frente. Vem, viu? Sem parar. Bom dia. Eita, pão, 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 adoro. Ui, tá bom? Só bom. Muito bem. Respira. Pega o pezinho. Vamos pegar. Bustões. 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 Tem nada de deitar agora, dona Sebastiana. Seu Elias, o senhor vai ficar sem pezinho hoje. Porque eu só trouxe esse de dois quilos. É muito preciso. Foi. Não, senhor Elias. Não pode. Seu Elias, tem que sentir um quiminho. Bustos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma, dois, aperta esse bumbum, encora essa barriguinha, cinco, parou, quem bateu, isso, respira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 5, 6, 7, 8, aí, relaxa. Já vem pra lá, essa luna que já vem pra lá. Não, senhora, claro que vai. Sábado que vem vamos tentar de novo. Vai. Mas sábado que vem vai estar bem mais calor. Não. Não. Não vai nada, dona Sebastião. Não tem nada de frio. Junte os dois dedinhos. E um. Vem, 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 vem. Isso, vem, vem. Olha só isso. Fiquei nervosa agora. Vai, vai. Vai. Dois. Aí, relaxa. Respira. Respira. Eu não consigo, dona Sebastião. Eu tô dando graças a Deus que eu passo pra lá. O que é que ninguém mandou cala a boca. Pela ganta. Bicha, cala a boca. Pouco, pelo amor de Deus. Abre assim, ó. Eu passo o dia inteiro com a mão. Eu não tenho boca, é pra isso. Segura. Desce. Vem. Pum. Desde criança eu dou aula. Então, desde criança eu dou aula. Vai. Vai. Vai, procura mesmo. O YouTube tá ajudando. Obrigado, queridinhas do YouTube. Eu amo vocês. É sério, gente. Como fogo xinga o pessoal do YouTube, o mando de imbecil que manda vídeo no canal deles e fica xingando o pessoal da plataforma. Tira ela e deixa só eu. Vai. Sério, você é meu. É, meu. Se ela ganhar uma puta numa granta que eu não sei que você vai falar mal, é certo. Pode mandar embora. Eu adoro. Ó, isso. Relaxa. Veja pra sair, cara. Eu vou citar nomes. Mas, gente, é um YouTube bem famoso. Vai chegando na plataforma. Vou me satisfeito. Agora tem nenhuma porta boa que vem do YouTube. Não tem, não. Pois é. Segura aqui, ó. Vira da mão pra baixo. Pedrão em cima, ó. Tá? Deixa assim. Põe lá embaixo. Desceu. Acabou. Puxou. Um. Esse daqui é pra esse município daqui, ó. Isso. Tá? Vira a mão aqui pra baixo. Isso. Vem. As duas juntas. Isso. Gruta o cotovelo na cintura, senhoria. Tem que subir todo o ombro. Só o contorno de braço. Tá claro. Tá claro. O importante é que você se mexe. Vai. Vai. Isso. Já chegou, senhor. Tá lindo. Relaxa. Você tá ótimo. Isso. Retira. Eu quero fazer uma aula inteira dele. Você não consegue a aula. Vai. Tem umas ideias agora de umas crianças com o pessoal. Bota pra dar aula. Porque eu sempre queiria. Gente, é difícil fazer a aula dele. Olha. É uma loucura. Ó. Subiu. Desceu. Enfinou. Vai. E volta. Tá? Não desce tudo. Vem. Um. Vem só até o meio, tá? Mas deixa o braço lá, ó. Bom dia. Grudar na sua orelha. Vai. Ele é que temperou o ar. Tempero de erva, cidreira. Vai. Cinco. Mais um pouco. Fazer sessenta e quatro desse. Vai. Só falta vinte e oito. Vinte e quatro, quer dizer... Vinte. Dezesseis. Vinte e quatro, quer dizer... E último oito, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Ui. Parou. Aí, querido. Sai com o braço duro. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Juta a perninha mais assim, ó. Dobra. Desce. Puxa. Puxa. Puxa a perninha lá em cima. Sai aqui do bumbum. Chega lá pra trás. Vem. Um. Isso. Põe-se o bico pra dentro. Veste o braço infinito, ó. Vá pra trás, ó. Joga lá pra trás. Isso. Desce mais o som. Desce mais assim, ó. Olha pro chão, pro chão. Isso. Tá bom. Cinco, seis, seis. Aí, parou. Solta. Respira. Olha. Dela. Bom dia. Bom dia. Ai, que sorriso gostoso. Bom dia. Bom dia. Vem. Tá vendo, ó. Subiu de novo. Três. Quatro. Tira a mão pra fora, ó. Bem aberto, ó. Bem aberto. Bem aberto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um. Dois, dois, de um. De novo. Três. Cinco. Sete. Descansou. Relaxa. Inspira e assopra. Inspira e assopra. Isso. Inspira a mão pra cá. Lá pra frente. Vem. Quando a gente faz um movimento assim, gente, tá pegando bem aqui, tá? Todos viram virados e pegam pra dentro. Quando viram pra dentro, pegam pra fora. Vem. Um. E a pulsinha que começa aqui, ó. Tá? Só que vai ter três ou ela vai embora? Três. Quatro. Seis. Seis. Sete. Aí, parou. Tito. Respira. Isso aí, senhorias. Põe seu umbigo pra dentro. Esconde esse umbigo. Tá baixando. Respira. Claro, por favor, agora. Aproveita, tira e me manda que eu quero usar. Ó. Abriu. Bem aberto, ó. Subindo. E um. Olha pro chão. Bate de cima do ombro agora. Aperta esse conto, encola essa barriguinha. Cinco. Sete. Oito. E mais um. Pai. Peso leve, mas pesa bastante. Cinco. Seis. E aí, gente. Meu. Vai. Respira, dona Sebastiana. Tá bem? Olha a foto pra lá, ó. Todo mundo olhando ali. Quando ela tirar o retrato, hein? Balança. Balança, balança. Mais. Posicionou. Olha a foto. Vem. Vem. Três. Três. Quatro. Cinco. Vem. 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 Em um. Dois. Três. Um. Dezesseis. Vai. Vai. Olha o caixão. Três. Cinco. Ui. E baixou. Soca. Respira. Respira. E assopra. Assopra. E respira. Respira. E assopra. Respira. 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 Assopra. Mais um pouquinho. E vamos lá. Cinco. Isso. Vai. Dois. Vamos para os corpos da Shinongo, tá? Parou aqui, ó. Desceu. Puxa. Um. Vai. Isso. Vai, Babito. Vai. 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 Continua. Dois. Três. Quatro. Cinco. E... Parou. Solta. Balança. Coração aí, Sônia. Tá ótimo. Quase nove horas. Tem lá, tem só um pouquinho Segura lá Ainda nem deitamos aí Tá acabando, tá acabando Ajeitadinha, pequenininha Três, quatro, seis Parou, soltou Respira Sopra De novo, respira Assopra Vamos pro bíceps Puxei, vai Um, vai Isso, puxa Muito bem Oi? O negócio é boxe ali Vai Mas é, não Se ele sair do carnaval Ele pula a noite inteira A noite inteira Só nos espaciais dele Não é? Vai Mas tá, ó Sairói, termina tensa 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 Travou Puxou Um, dois Vai ser isso Sete, oito E um Vem Vai Saba, isso Isso aí Dobra o treininho Três, quatro Sete Sete Mais um, oito E um Dois Três Quatro Cinco Aí me dá vontade de pular junto com ele 3, 4, 5, 6 Aí, vamos segurar no pulinho, vai Só no pulinho Aí, isso aí, seu Elias Respira Essa música é linda Tadinha matada vai cantar aí Coisa doida O caseiro dela, solta Mataram ela, o caseiro dela Você vê, a gente não pode confiar muito Respira pelo nariz e assopra pela boca Vira o bracinho pra fora Trava na cintura Olha o sol chegando Eu juro, eu vou fazer esse último, tá? E vamos deitar, fazer um pouquinho mais de peito E o relaxamentozinho abdominal Gente Relaxou Solta o pezinho Isso Respira fundo Assopra Bom dia Respira Assopra De novo Assopra Dá uma alongadinha lá Isso Muito bom Puxa só pra alongar aqui Balança Não, e a dança contamina Não existe Troca de lado Isso Só estica lá em cima um pouquinho Soca Muito bom Pega o colchãozinho Deixa o pezinho aí Que eu vou agar ainda Lá no chãozinho Vai Então dois Não Estou Lá no chão Que o dia Não Doce Lá no chão Chora Lá no chão Lá no chão De novo Dê novo Eu vou ficar Vou ficar Vou ficar no meio Tá quase acabando Gostei dessas músicas, viu? Muito obrigado, vou agradecer com muito carinho Gostei mesmo Vou colocar aqui Muito bem E aí, tá dando tudo certo aí? Oi, quem me chamou? Vai? Vai sim É as nove A gente vai embora Correndo pra casa Não, vou fazer Pode ser indicar umas 8h40 Não, não Não, não, vou fazer também Mas tá meia hora Meia hora não Vou pensar, vou pensar ainda Tá? Porque o Brasil tá meio aberto ainda O Brasil tá muito bem Pode ser só Nem cabelo Vê se ninguém vai bater o braço Você pode ir recognizes similarly Você enxerga? Oi Você vem só olhar, né? Ó, pode deitar Deixa o braço aberto Desculpa, meu amor Ó, o pezinho é sem pezinho Pezinho, velho? Tem os pezinhos aí Tá todo mundo deitadinho aí Muito bem, olha só Curtinho, fica Cabeça no chão, vai Vai, vai Pra continuar o peito, tá? Vai Isso Mais um Na sexta-feira eu vou começar às oito e ponta A gente termina às oito e quarenta Ótimo E aí vai embora, vamos fazer só o box e a dança Vai, vai Vocês querem ver o jogo de futebol, né? Ótimo Aí no sábado a gente faz outra curva Então a gente vai pensar, vou pensar Me segura Vai, vai Eu quero colocar uma ginástica de sábado, gente O chão Falando se leve Fica Isso Fechou a grandão E um Dois Assopra e respira Só mais um pouco Vem 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 Vai Sete Oito Parou lá em cima, fica Sobe o tronco e balança o braço Vem 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 Isso Mais um pouquinho Vai Vai Isso Olha aí Que beleza Isso aí Dona Ilha Parou Juntou a perninha Desce aqui embaixo Fica Isso A perninha grudadinha Olha comigo Isso Vai Isso Viu minha? Agora que eu te Vai 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 Três Cinco Descansou Toga o braço lá atrás Estica a meta Respira fundo Isso Dobrou de novo Só mais uma sequência Abriu Hoje eu entrei Que com o Corteio Vai Três Quatro Vai Sete E oito Agora essa barriga Vai Mais um Passou pra baixo Sobe o tronco E vem Braço aberto Pega na linha Do meio Do peito O braço Um deixadinho Pega na parte De cima Do peito E mais um Três Sete Descansou Joga atrás Inspira Subiu a perna Braço pra trás E vem Volta Vem Passou Três 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 Cinco Seis Sete Oito Um Um Cinco Seis Sete Parou Respira Respira Puxa Faltam o último, tá? Um clube aqui. Deixa o peso reto, ó. Deixa o peito. Vai e volta reto. Um, dois. A última sentença, tá? Mais dois, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sobe o tronco e sai o fim do piso. Tá acabando, vai. Já acabou a música, mas continua aí. Cinco, seis, sete, oito. Só mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, um, dois, três, quatro, cinco. Só falta o último. Oito agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Maravilhoso. Solta o pezinho. Joga o braço, respira. Estica tudo. Respira bem fundo, segura um pouquinho o ar. Encosta, tenta encostar os punhos lá no chão, se der. Os punhos não, gente. Sente os pulsos. Respira. Não, tira a coluna do chão. De novo, ó. Sopra. Movimento de RPG, tá? Abre o braço. Mantenha os cotovelos no chão. Tira a cabeça do chão. Respira. Assopra. De novo. Mais uma. Aí, voltou. Joga o braço de trás, volta para o movimento RPG. Encosta os pulsos. Força a coluna para encostar no chão. Respira. Assopra. Assopra. De novo. Assopra. Maravilhoso. Puxa a cabeça. Traz o peso da cabeça. Isso. Força os ombros para baixo. Respira fundo. Assopra. Mais uma. Assopra. Aí, volta. Puxa a perna direita, só. Segura com o braço esquerdo. Braço direito lá no chão. Joga para o ladinho a perna, lá para o lado esquerdo. E olha para o lado direito. Isso. Respira fundo. Assopra. Aí, volta devagarinho, estica a perna. Puxa a perna esquerda. Segura com o braço direito. Joga lá para o lado direito e olha para o lado esquerdo. Respira. Assopra. De novo. Aí, volta. Esticou as duas pernas. Vira de bruxo. Isso. Bem devagarinho. Esticou um pouquinho o chão. Estamos esperando a chuva, é? Mas ela não vai vir, não. Ela vai lá para a zona sul. É. Aí, tá bom. Ela vai para a zona sul. Olha só a balborada. Ela fala, ela vai para a praia. Ela está falando bom dia para ela. Vem subindo. Amiga da filma. Ai, amiga da filma, essa daí. Não é? Alonga. Segura lá. Estica, respirando assim, ó. Sopra. De novo. Apoia o pézinho, assim, a ponta do pé, ó. E empurra o chão. Segura lá. Ó, bota esse bumbum para cima. Tá? Essa então, hein? Isso. Bem vindo. Vem subindo. Vem subindo. Não, sexta não. Vem subindo. Assopra. De novo. Assopra. Joga para a lateral. Volta. Joga para a outra lateral. Volta. E respira junto a perninha. E namastê. Muito obrigada, gente. Foi gostoso. Sábado que vai dar o quê, Mário? Então, eu estou pensando. Não, se perguntaram. Na realidade, eu queria fazer no sábado a dança. O box. Na sexta-feira ginástica. Na sexta, não vem o ex. Você não vai... Não dá para ter vinho de sábado? Vamos pôr uma aula de sábado aqui, gente. Não, se tiver sexta, vem todo mundo de amarelo. Isso. Não, sexta-feira vai ter. Você falou que ia pôr o box na sexta. Não, faz box na sexta. Pô, ela fica... Pode chamar outra opinião? Eu sempre coloco a dança de sábado. É, é melhor. As patroas, as patroas, as patroas. Tá, eu sou assim, gente. Faz a aeróbica dança de sábado. Porque chama mais atenção. Mas eu quero... Ele pode mudar... Tema mais calorias. Ele pode mudar tudo. Mesmo se o box é de sexta. Eu venho, tá? Eu não vou... Eu não vou mudar, não. Eu não trago mais kefir para ele. Eu juro. É por isso que eu tô mantendo o box. Sexta-feira, todo mundo de amarelo torcendo para o Brasil. Isso, isso, isso. Mantenha o box. Não, vem na sexta para você vir fazer com camiseta de amarelo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o box. É, eu vou começar aquele aquecimento básico. Não, eu tenho. Mais oito horas. É oito em ponto, para a gente poder ver o jogo de sexta-feira. Tá? Eu arrumo. Peraí, deixa eu só ajustar uma coluna bem aqui. Pode deitar lá. Pode ser azul, azul, amarelo ou verde. Pode ser azul, amarelo ou verde. Você vai fazer o seguinte. Cabeça seguindo. Não, cabeça seguindo. Deita. Dias, tá batendo. Tem que ser. Deixa dez minutos até a pele solta. Tem a pele sentir que queimou. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Agora tá muito bonita. Não tá? Muita diferença. Não pode. Não, só que não. Não, não. Não, não. É, mas eu não perfeito pensando o senhor pode. Mas eu vou... Deixa eu comer a botar uma pelinha, tá? Vai, vai, vai. Não, não, não. 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 Se lado da copa tem nação de sua soa só, deixa a merda. Deixa a merda, está vindo. Ela, não vai cair. Não vai cair como ela triste, a meu c Hurry não, você vai cair um bar de esc科reiro. vocês têm uso, você nunca cortará, você não tá, você não tá. A mulher se lembra, eu te vestiu, cair um bar de esclaveiro, você nãoлюдoc. Scott, History, de um cielo lar, você se envia as minhas 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 miradas vanneiohent Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Eu particularmente agradeço elas de poderem fazer esse canal pra vocês, que não sou eu que faço, são elas, tá? Ó, eu vou abaixar aqui e só vou ficar bem aqui pra todo mundo sair nessa foto, tá? Peraí, bom. Beijo, ó, pra vocês. Tchau, Mário. Ai, que negócio bom esse. Tchau, obrigado, viu? Quando você arrumou isso? Serve pra isso? Serve pra isso? Serve pra isso? Ah, faz assim. Não, pra esse aqui não serve. Esse aqui é muito... Mas é mais, pra esse, pra esse, pra esse aqui de trás. É só esticado, né? Só esticado. Ou você mantém os estágios. Tchau, vai com Deus. Tchau. Eva, hoje sem falta. Caiu agora. Não, me preocupa. Segurando, ó. Mantenha segurando. Mantenha segurando assim. É pro braço, pra frente? Braço, perna. Você pode um pôr também. Pra fazer esse aqui, ó. Fica. Trabalha aqui do lado. Pode manter seguro assim, ó. Tanto assim, quanto assim. Assim pega uma musculatura, assim pega outra. Ai, pega, pega. Pega, né? Mas não gostou. É bom, né? Cheiro de merda? Será que eu pisei na merda, sou? Se eu pisei na merda, é dinheiro. Beijo de novo, ó. Gostei. Gostei desse aparelhinho. Beijo, gente. Bom dia de novo. Essa aqui é a... Ah, gente. Ó, muito sério agora. Me perguntaram como faz pra ajudar a Juju. Tem gente querendo saber, tá? Essa aqui é a mãe da Juju, a Josi. Quem perguntou pra mim como que faz pra ajudar, ela vai falar alguma coisa pra mim. No particular, eu vou passar pra vocês. Tiveram umas quatro pessoas no canal que perguntaram. Eu tô precisando de fraldas. Fraldas. Então, o que que a gente vai fazer? É... O número da conta corrente. Me fala aí, qual é o número? Você lembra de cabeça? Ah, tem que ser com o marido. Então, pronto. O maridão vai passar pra gente o número da conta corrente direitinho. Pra quem quiser fazer doação pra Juju, é muito importante. Ela precisa de leite, ela precisa de fralda, ela precisa de um monte de coisa. Que a gente não consegue pra ela, porque é tudo muito caro. Isso, a fralda do posto, infelizmente, é uma qualidade muito baixa. Você não é a primeira pessoa que me reclama de escaras. O marido da dona Sebastiana usa a mesma fralda, a gente está com escaras também. Então, eu não sei se é o material, eu não sei o que que é. Mas ela tá com feridas, ela fica com cistite quando ela usa essa fralda também, que dá infecção na urina. Então, a gente precisa de uma fralda de qualidade, gente. Eu preciso mesmo. Eu não faço pedido pra ninguém, mas pra Juju, eu faço. Tá? Então, depois eu vou pegar o número da conta e amanhã a gente vai falar de novo sobre a Juju. Tá? E quem tem vontade de ajudar a Juju, me desculpa, eu não lembro o nome da pessoa. Mas ela escreveu faz tempo no comentário. Mário, como eu faço pra ajudar a Juju? Vamos conversar sobre isso, tá? Beijo de novo, bom dia. É isso aí. Bom dia, Cris. Bom dia, seu Elias. É isso aí. De nada, seu Elias. Nós que agradecemos. Hoje a aula dele foi intensa. A dele, porque a minha foi mais leve, mas a dele foi bem intensa. Mas as suas não foi feitas. Quero ver. Muito bom. Eu só acompanho o senhor na próxima. Tá? Só pulando é maravilha. Tanto que faz a pular, como não. Pode participar de um café. Bom dia. Estamos juntos. Muito legal que você não fica nem vermelho, né, seu Elias? Pressão tá tudo bem, tá tudo em ordem, né? A pressão não gosta de sair do lugar. Isso aí. Tá sempre no mesmo lugar. Ah, não tem onde ir. Eu tenho. Isso aí. Olha, eu gosto que ele manda a barriga do astral embora. A pressão não sai do lugar. Eu gosto disso, tá? Deixa eu ir, seu Elias. Bom dia de novo. Até amanhã, gente. O senhor tá fazendo já muito de vir aqui manter a turma em ordem. A senhora é a nossa representação masculina. Eu fico só no meio termo. Bom dia, seu Elias. Meu filho, vai. Vou lá. Pode deixar. Beijo do senhor. Muito bom, gente. Agora eu vou mesmo.